Espera aí, onde você pensa que vai, volta aqui e prepare-se para um ataque de fofura. Você vai conhecer a Ilha dos Pinguins. Oh, meu Deus do céu! Nesse momento você vai embarcar com a gente nas águas históricas do Estreito de Magalhães. Históricas, porque aqui Fernão de Magalhães revolucionou a navegação mundial. E essas águas já são importantes por isso. Agora imagina o que vem pela frente. A visão dos pinguins, dos animais marinhos aqui vai ser incrível. A gente se despediu de Puerto Natales debaixo desse lindo arco-íris e pegamos a estrada. Mas não é qualquer estrada não. Então, dá uma lida aí, dá tempo? Rota do fim do mundo. Espera, fim do mundo? É porque se você acha que a gente já estava ao sul, aqui, Punta Arenas, aqui sim, é o fim da linha. É o finzinho da América do Sul, gente. Punta Arenas, no sul do Chile, mais um pouquinho, você está na Antártida. Se liga só, retrô. Isso aqui é um prédio de 1920 que foi transformado em hotel. Esse é o Hotel Plaza, bem no centro aqui de Punta Arenas. É super clássico aqui. E olha essa vista, sacadinha. O negócio aqui é vintage. Olha que bacana. Tá bom, só que o nosso assunto é na água. Afinal de contas, vamos em direção à ilha dos pinguins. Estava um frio danado, o mar estava meio bravo e o guia inspirado. Gente, sem brincadeira, eu estava emocionado de estar nessas águas do Estreito de Magalhães porque aqui foi o caminho descoberto por Fernão de Magalhães para, digamos assim, cortar caminho para uma passagem do Atlântico para o Pacífico. Está vendo? Se ele fosse dar a volta lá embaixo, na pontinha, o mar é bravo, as condições climáticas impossíveis. Já usando esse atalho aqui, o Fernão de Magalhães acabou encontrando um caminho super viável para a navegação mundial alcançar o outro lado do mundo. A aventura foi feita nessa nave aí, a Nau Vitória. Que, por incrível que pareça, um morador aqui de Punta Arenas resolveu montar ela em tamanho original com as próprias mãos. Olha que loucura, que trabalho maravilhoso. Aqui, um pouquinho mais afastado do centro, está o Museu Nau Vitória. Essa aqui é uma réplica da Nau Vitória, a embarcação que era comandada por Fernão de Magalhães quando ele descobriu aqui o Estreito de Magalhães. É uma réplica, segundo o construtor, em tamanho real. É isso mesmo, telespectadores. O cara construiu uma Nau, uma caravela de 500 anos aqui no quintal da casa dele, com a ajuda de dois carpinteiros apenas. Isso foi feito para comemorar os 500 anos do descobrimento do canal do Estreito de Magalhães. E não para por aí não, minha gente. O homem construiu também, em tamanho real, o famoso Beagle. Esse navio aí que abrigou o pesquisador inglês Charles Darwin, na expedição que ajudou ele a formular a famosa teoria da evolução das espécies. Olha só, espaço para a cama, para uma escrivaninha e até o privilégio estar aqui. Deu para ver que o homem se apega a detalhes, né? Bom, mas agora a nossa navegação continua pelo Estreito de Magalhães, nosso destino, Isla Magdalena, a morada dos pinguins. Um cafezinho para espantar o frio. Diz que a viagem dura uma hora aqui no Estreito de Magalhães. Olha, se é uma hora ou se não é, a gente não sabe porque é tão gostoso que passa rápido. Agora, o mais legal é chegar, porque quando a gente chega, já dá de cara com os habitantes aqui, os pinguins. Tem pinguim na praia, tem pinguim no morro, tem pinguim para todo lado. É verdadeiramente a cidade dos pinguins. Nossos amiguinhos de andar engraçado botam os ovos e chocam em buracos no chão. Os filhotinhos são esses aí com uma pelagem um pouco mais amarronzada, tá vendo? Depois eles vão perder essa penugem marrom e ficar pretinho e branco igual o papai e mamãe. Desse lado de cá é o bonde dos pinguins. E do lado de lá é o bonde das gaivotas. E é isso. Sabe como é, né, gente? Onde tem muita gaivota voando, melhor se proteger. Esse, o farol é muito importante, orienta a nova avaliação. E a ilha de Madalena é essa, a morada do cirurgia. Esse é aquele tipo de aventura que você nunca sai do mesmo jeito que entrou. Calma, 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 depois eu melhorei. Ver milhares de pinguins assim realmente mexe. É inesquecível, é bacana e tá aqui no canal. Então, se você gostou, manda beijinho. Ou, quer dizer, manda um like aí, pô. Mas pera, nossa aventura ainda não terminou? Tem mais água pela frente? Tem mais bichos pela frente? Leões e lobos marinhos. Au! Ah, não, não, não. É esses meninos. Não, 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 não. E aí Legenda por Sônia Ruberti